Acabam só abrindo conta do C6 Bank e não há prova crédito. Como não há prova crédito, eles não usam a conta. Eles não usam a conta, eles vão pagar R$ 8,00. Então o banco é como se fosse uma penalidade para que a pessoa ou você abra e usa, ou você não abra. Vamos lá. O C6 Bank lança agora todos os níveis de cartões de crédito Black para vocês. Como vocês sabem, existem três níveis de cartões de crédito do C6 Bank. O cartão Black comum, que agora pontua dois pontos por dólar gasto, anuidade R$ 600, não tem acesso em sala VIP e ele tem os pontos átomos que nunca expiram, porém não te dá acesso à sala VIP, tem anuidade R$ 600, só que se você gastar R$ 5 mil por mês, você isenta a anuidade. Tem o C6 Bank Black Atomos, que pontua a partir de agora 2,5 pontos por dólar gasto. E tem o C6 Black Investidor, que é o Primit dele lá, que pontua 3,5 por cada dólar gasto, ilimitado em sala VIP do Lounge Key, o titular e os seus seis cartões adicionais, inteiramente grátis e ilimitados. Então vamos ver os níveis que o C6 lançou. Isso porque eles vinham perdendo o mercado do cartão Black, porque acaba que o outro lado do mercado tem cartões melhores. Então para pontuar melhor o seu cliente através de níveis de investimento, tem clientes que não tem R$ 100 mil, não tem R$ 200 mil, então começa a pontuar ali. Então o cliente que chegar no cartão nível Black Atomos, pontua 2,5. Se ele começar a investir no cartão, ele vai ter a pontuação de 2,7, 2,5 é o começo, então nós temos Black, pontua 2, sai desse Black, vai para 2,5 Black Atomos, 2,7 e 3,5. Então como que funcionaria assim? Só para vocês entenderem. Para pontuar 2,5 por dólar gasto, o primeiro Black é 2 pontos por dólar gasto, não precisa de investimento nenhum. O Black 2,5, a partir de 2,5 por dólar gasto, se você investiu, por exemplo, R$ 50 mil nesse cartão Black, você consegue esse Black que pontua 2,5, você não paga a anuidade dele. E ele tem 4 acessos no Lounge aqui, compartilhado com os adicionais. Só que se você investir a partir de R$ 250 mil, olha bem, se você conseguir o Black 2,5 sem investimento e você colocar R$ 50 mil, você isenta a anuidade desse Black. Tá certo? Se você pegar esse Black e tiver R$ 50 mil, não tem anuidade nesse Black que pontua 2,5 e tem 4 acessos no Lounge aqui grátis compartilhado. Se você colocar R$ 250 mil na conta do C6 Bank, eles te liberam o Black Atomos com 2,7 pontos a cada dólar gasto, com 4 acessos compartilhados ao Lounge aqui, 6 adicionais grátis pontos que nunca expiram. Se você colocar a partir de R$ 500 mil a R$ 999,99 mil, você tem a pontuação de 3 pontos a cada dólar gasto, 4 acessos ao Lounge aqui, compartilhado com os adicionais, 6 adicionais grátis, sem anuidade. Então, se você colocar R$ 50 mil, a partir de R$ 50 mil no Black, você não paga anuidade do C6 Bank. O Black com 2,7 pontos por dólar gasto, R$ 250 mil. O Black 3 pontos por dólar gasto, R$ 500 mil. A R$ 999,99 mil reais. E se você colocar R$ 1 milhão, R$ 1 milhão ou mais, você pega o Black Investidor, 3,5 pontos por dólar gasto, os pontos nunca expiram, acessos ilimitados ao Lounge aqui, titular, 6 adicionais grátis. 6 adicionais grátis. E não tem convidados grátis. Então, o que acontece? O C6 Bank mudou o perfil. Agora, ele vai ter o quê? A pontuação de 2 pontos, que é o primeiro Black, esse não vale nada, é aquele Black horroroso, o Black com 2,5 pontos, o Black com 2,7, e o Black com 3, e o Black com 3,5. Então, nós temos o 2, 2,5, 2,7, 3, são 5 fatores de pontuação do Black e do C6 Bank. Lembrando que o Black comum, que é o Black inicial, não entra nessa regra. somente o Black, a partir do 2,5 pontos por dólar gasto, a 3,5. Então, nós temos 5 versões de pontuação, 5 fatores de pontuação do C6 a partir de agora. Então, essa é a nova mudança, a maior mudança do C6 Bank para 2023, e já entrou com lucro, já no primeiro, primeira vez que o C6 Bank traz lucro para a sua fatia de um banco digital. Quase igual o Nubank. Então, eu achei super legal, essa jogada do C6 Bank, para trazer essa nova pontuação para os seus cartões. O cartão ilimitado, logicamente que se pudesse ter, seria fantástico. O pôr do sol está se pondo agora, que já é 8h30 da noite, essa é a visão que vocês têm. Aqui é aquela Sky, Costaneiro, continua aqui atrás, o Costaneiro Sky, o maior prédio da América Latina, 61 andares, e tem restaurante lá também. Tá bom? Show? Maravilha. Toque, 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 toque. Então, sobre a mudança dos cartões, são essas que aconteceu com o C6 Bank. Sobre a tarifa da mudança da conta corrente, o C6 Bank trabalha com a conta corrente pré-pago, até 5 mil reais de movimentação, a conta corrente do C6 Bank limitada, a conta global, internacional, euro e dólar, e a conta investidor do C6 Bank. Então, são várias contas que acontecem aí no mercado. O que está acontecendo aqui agora, é que o C6 Bank, naquela conta pré-paga, o que acontece? É uma conta que trabalha com pessoas que o sistema não entendeu que ele merece ter uma conta corrente. Então, eles dão ao cliente aquela conta pré-paga, que até 5 mil reais pode movimentar, e ele tem uma taxa de 8 reais mensais. Então, essa conta é uma conta, como se fosse uma conta do PagBank, uma conta do Mercado Pago, uma conta do... Essas contas de bancos digitais inferiores. Uma conta, por exemplo, se você lembrar aquela Visa Livre, uma conta do Altbank que existia, esse tipo de conta. O C6 Bank tem essa conta também. E o que acontece? Muitos clientes acabam só abrindo conta do C6 Bank e não há prova crédito. Como não há prova crédito, eles não usam a conta. Eles não usam a conta, eles vão pagar 8 reais. Então, o banco é como se fosse uma penalidade para que a pessoa ou você abre e usa, ou você não abre. Se você abre e não usar, você vai pagar 8 reais. Então, é mais ou menos isso daí, como se fosse uma... uma certa de uma punição para as pessoas não só abrem conta, deixá-la morta. É uma conta que você tem que usar. E aí, tem uma mensalidade de 8 reais. Era 5, né? Foi para 8 reais. Então, não é a conta corrente do C6 que mudou. O que mudou foi aquela conta pré-pago, né? Por exemplo, eu não sou a conta pré-pago, né? O Edinho também não é. Acredito que muitos de vocês não são. É uma minoria que tem, mas existe. Então, é para esses clientes que sofreram essa mudança da tarifa de 8 reais. Não foi vocês que têm aquela conta com o investidor, nada disso. Então, só para você entender. E aí, o Edinho Hangul!